Calma, tranquiliza aí, tranquiliza aí, deixa o lateral vim bater, deixa o lateral vim bater, se posiciona, sai de perto dele, vem irmão Sai de cima dele, dá espaço Ajuda Eita, o outro Bota, calma Foi o jogo, velho Tem empurrado A bola parece que for mais pesada agora Tá molhada 2x0 Caralho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PORROU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL